Nós estamos falando hoje aqui no programa, aqui no estúdio, com as duas convidadas, a doutora Luísa e a Michele, que é bailarina e professora de dança, sobre os benefícios da dança na gravidez, né? Antes do parto, mas principalmente durante toda a gravidez. Tirar uma dúvida com a doutora Luísa. A gente viu na primeira entrada você dançando flamenco e tal. Pode, não pode usar salto na dança durante a gravidez? Qual é o tamanho desse salto? Não tem uma especificação, a gente tem que cuidar, porque como eu estava falando, a gente desequilibra na gravidez, a gente tem uma frouxidão dos ligamentos também durante a gestação, então tem que cuidar com acidentes, né? Vai torcer, torcer a perna, cair e tal. Então tem que ter esse cuidado, mas não existe uma restrição. Eu, por exemplo, eu danço a dança, o flamenco, tem salto, tem sapateado, sou acostumada, danço há sete anos, então quando a pessoa está acostumada é de forma diferente. Diferente de alguém que engravidou agora e sair se arriscando numa... E daí não precisa, né? Existem outras opções de dança mais tranquilas para serem feitas, né? Contraindicação. Tem alguma contraindicação que as grávidas ou quem pretende começar a dançar e já... Tem contraindicações da gravidez, gestantes que não podem fazer esforço, né? Por exemplo, que tem sangramento na gestação, placenta prévia, gravidez de alto risco. Então existem algumas gestantes que não podem fazer nenhum exercício físico durante a gravidez ou por um certo período, a gravidez depois pode. E em relação aos esportes ou à dança especificamente, tem que cuidar isso com queda, né? Nada de ficar se jogando no chão. Tem muitas danças que são de se jogar, cuidar com isso, né? De bater. E também, outro, o ideal é evitar que a frequência cardíaca passe de 140 a 150 batimentos por minuto, né? Então depende da dança ser muito... A Michelle dança dança fit, né? Tem algumas que são bem aeróbicas, assim, né? Então tem que tomar esse cuidado, como eu falei. E respeitando. Não tem porque a gente ficar forçando nada, né? Tá fazendo algo que tá doendo, tá se machucando, muda, né? Michelle pretende fazer uma dancinha antes também do parto. Olha, acho difícil. É, não é teu estilo. Acho difícil. Não sei se é meu estilo, não. Depende como... Não sei como vai ser, assim, a dor, né? No momento. Ah, tem isso também, né? Claro. Tem isso. Vamos mostrar. Tem uns vídeos muito bacanas aí na internet de grávidas na hora do parto, dando uma dançadinha com os médicos. Olha só. Olha só. Olha, tá rolando uma... Anitta, isso? A paradinha da Anitta. Não, eu acho que essa grávida não tá sentindo dor. Já tá com analgesia, eu acho. Olha só. Nossa. Ela tá super bem. Não, o legal é que o médico entra no clima, né? Entra na... Isso, pro emocional, acho que é legal também, né? Também. É descontrair, né? Tirar aquele momento, às vezes, que tá estressante, né? E, realmente, a movimentação, durante esse trabalho de parto que ela tava, a movimentação ajuda ao trabalho de parto a ser mais rápido, né? E menos laceração, menos complicado, assim, a hora do nascimento, né? Então, a gente recomenda que se movimenta. A gente recomenda que sente, que levante, que agache. O que ele fez foi o quê? Colocar uma música e fazer esses movimentos que a gente já pede pra que faça, num ritmo, né? A música é mais agradável. Descontraído, é. É uma orientação, que se movimente, que sente, que levanta, use bola de pilates, que isso ajuda muito, favorece o trabalho de parto. O que ele fez foi até fazer esses movimentos de agachar com uma música. Quanto tempo depois do parto, mais ou menos, a mulher pode voltar a dançar? Se for um parto normal, né? Ela pode voltar um mês depois, se não for uma cesariana, né? Agora, cesariana, assim, o ideal é esperar uns 45 dias, dependendo do tipo de dança, assim, né? Eu voltei com dois meses. Dois meses? Aham. Agora a gente vai ver a Ivete só quer ir no momento, né? Do parto. Na hora do parto mesmo. Olha só. Olha só. Olha a empolgação da Ivete. E a equipe, né? A equipe tá mais animada. Deve ter, é. Deve ter família também. É. Gente, gêmeos. Isso é que é uma mãe tranquila. Muito legal, muito legal. Muito, muito legal. Bom, Michelle, pro teu emocional tá mais tranquilo? Você tá dançando? Já sentiu diferença? Acha que pro teu emocional é bom? Tá continuando? Ah, eu acho. Pro emocional, mas principalmente pro físico. Se eu ficar muito tempo parada, começa a dor nas costas, no quadril. Me movimentar ajuda, acho que, manter a musculatura também mais forte, né? Já que tem isso dos ligamentos mais frouxos. Mais frouxos, perfeito. É isso. Ela falou, é bem importante. O exercício, ele tem também essa função de reforço da musculatura pra conseguir segurar, né? Porque a barriga cresce pra frente, né? A gente empurra as costas pra trás. Isso. O quadril abre e aí fica sentindo mais dor, né? Então, ela reforça a musculatura, faz ela sentir menos dor. O papo tá muito bom. Acabou o nosso papo de hoje. Mas, no outro dia, a gente vai marcar aqui de falar mais sobre gravidez, sobre dança. Michelle, parabéns pelo bebê e por essa disposição, por essa apresentação linda. Doutora Luísa, pelos vários esclarecimentos aí pra todas as grávidas do Estado. Doutora Luísa.